A Casa dos Açores de Ilmar estará em festa. O programa é o seguinte. Recitação do terço na Casa dos Açores às 7 horas da tarde no domingo dia 24. E a partir daí, terço todos os dias na Casa dos Açores, com exceção de sexta e sábado que será na Nova Igreja de Ilmar. O programa de sexta-feira dia 29 de abril é o seguinte. Às 7 horas da noite, recitação do terço, como vos disse, na Igreja do Santo Rosário de Ilmar. Grandiosa noite de fados às 8 horas. Coordenação e apresentação de Chico Ávila. Teremos a presença dos fadistas Tânia Gonçalves, vinda dos Açores, Lisandra Jorge e Chico Ávila. O acompanhamento estará a cargo do conjunto de guitarras com Chico Ávila, João Cardadeiro no baixo e Steve Soares na viola de acompanhamento. No sábado, dia 30 de abril, às 11 horas da manhã, teremos o Bodo de Leite. Desfile dos tradicionais carros de bois. Pezinho com os improvisadores afamados António Azevedo de Ilmar. José Ribeiro de Modesto, Manoel dos Santos de Artísia, Adelino Toledo de Terlote, Lénio Parreira e Vasco Gomes. Acompanhados por Jason Rocha, Steve Soares, Tami Vieira e Jorge Costa. Serviço de Massa Sovada, Queijo, Leite e Vinho a todos os presentes. A uma hora da tarde, benção e leilão do gado. Duas, grupos folclóricos, Mar Bravo e Nove Perlas do Atlântico da Casa dos Açores e Espírito Santo do Val de São Joaquim. Três horas, refeição de caçoi-la será servida a todos os presentes. Quatro, leilão de ofertas dentro do salão, serviço de bazar, restaurante e bar. Às sete da tarde, recitação do terço, como nos disse, na Igreja de Santo Rosário de Ilmar. Oito horas, baila ao ar livre, abrilhantado por Chico Ávila. Às oito, ainda e em simultâneo, cantoria ao desafio com os improvisadores e tocadores que eu antes mencionei. O espetáculo será coordenado por Manuel Almada e terá como apresentador Fernando Rodrigues. No domingo, dia 1 de maio, às 10h30 da manhã, saudação à Casa dos Açores pelas Filarmónicas Lira Suriana de Livingston e Exors Band de Escalon. Onze horas, cortejo da Casa dos Açores para a Igreja de Ilmar, com apresentação das nove ilhas dos Açores, com seus usos e costumes. Ao meio-dia, missa solante, celebrada pelo reverendíssimo António Silveira Parco da Igreja das Cinco Chagas de São José, tendo como concelebrante o reverendo sacerdote Hilari Silva da Igreja do Santo Rosário de Ilmar. Segue-se o cortejo pelas ruas de Ilmar até ao salão. À uma da tarde, benção das esmolas em louvor ao Divino Espírito Santo pelo reverendo padre António Silveira. 1h30, serviço de carne e sopas a todos os presentes. 2h30, concerto pela Lira Suriana de Livingston. 3h30, leilão de ofertas dentro do salão, serviço de bazar, restaurante e bar. Às sete e meia da tarde, grande espetáculo com os artistas vindos de Portugal, Ana Rita e Jorge Guerreiro. Serão apresentados por Fernando Rodrigo. Os presidentes Horácio Manuel Silva e a sua esposa Linda Tomás Silva, em nome da sua dedicada comissão, a todos convidam e solicitam a colaboração para qualquer artigo, para o bazar e também para o leilão. Para mais informações, por favor ligue 209-678-1237 ou 209-678-1224. Eu vou repetir os telefones 209-678-1237 ou 209-678-1224. Festa na Casa dos Açores de Ilmar.